E sobre o caso Flávio, como o senhor observa as novas indícios? Caso Flávio, eu falo pra você alguma coisa. Vamos lá? Vai perguntar, vamos lá. Vamos lá, vamos perguntar, vamos responder. Fala. O que o senhor observa as novas indícios que o Ministério Público trouxe? Você já viu o MP do estado de Rio de Janeiro investigar qualquer pessoa, qualquer corrupção, qualquer deslize, qualquer agente público do estado? Olha que é o estado mais corrupto do Brasil, Rio de Janeiro. Já viram ou não? Você já viram? Nunca viram, né? Deus me livre. Agora é o seguinte, olha só. Olha só. Não, peraí, a gente resolve aí. Já perguntaram pro governador Vítio por que a filha do juiz Itabaiana tá empregada com ele? Tem que ir lá no Rio de Janeiro. E pelo que parece, não vou atestar aqui, é fantasma. Já foram em cima do MP, não sei se vai investigar o Vítio. Vocês repararam que no dia, na verso desse novo caso Flávio aí, a Polícia Federal mostrou uma operação na Paraíba, onde lá um dos delatores falou que o Vítio pegou 115 mil de caixa 2 pra campanha. Bem como a Loteria da Paraíba faz um negócio com a Loterge lá do Rio de Janeiro. Vocês viram a questão de por que o governador não fala nada? Tem que sair no jornal, hein? Peraí, peraí, a Polícia Civil dele armou o porteiro do meu condomínio, que é a Maria, que os dois suspeitos de matar a Maria, ligou pra minha casa na quarta-feira. Vocês já foram perguntar pro governador Vítio se você sabe essa questão? Não, eu tô respondendo, fica quieto. Você já foi, você já foi, perguntaram pro governador Vítio, perguntaram pro governador Vítio, por que a Polícia Civil dele fez aquela maracultura armada com a Globo, que eu falei cinco dias antes, pra todo mundo estar no avião, inclusive cinco parlamentares, que aquela questão ia estourar durante a minha viagem pra região do Oriente Médio. Não dá pra ver que é conduzido. Perguntaram pro juiz Itabaiana, como é que ele quebra? 93 sigilos em cinco linhas. Fizeram busca e apreensão de casa de pessoas, não tinha nada a ver com isso. Arrombaram a loja de soculaste de meu filho. Então, se ele tivesse, se tivesse, se tivesse algo errado, teria sumido. Outra, as franquias são controladas. Não é, o cara abre uma franquia e a matriz abandona. Ninguém lava dinheiro em franquia. Se aparecer, continuar, não parei ainda. Se aparecer uma servidora lá do filho meu, botando 60 mil na minha conta, o que eles vão falar? Vão arrebentar comigo. Vão ou não vão? E se no dia seguinte eu mostro, vendi o carro pra ela. Daí a besteira já é feita. Estão fazendo isso. Desde o ano passado, eu investi com meu filho, não acharam nada. Nada. Pera aí, vou continuar. Foi acusado, ele foi acusado pelo MP do Rio de Janeiro, de ter botado, fracionadamente, depósito de dois mil reais no caixa eletrônico do banco. O depósito de dois mil é o limite pra ser colocado via caixa eletrônica. Ele mexe no caixa de chocolate. Daí acusaram ele também de estar ganhando mais na caixa de chocolate. O que acontece? Quem leva mais clientes pra lá, ele leva um montão de gente importante pra lá, ganha mais. É a mesma coisa chegar pro Neymar. Por que que tá ganhando mais do que os outros jogadores? Porque ele é mais importante. Que não é comunismo. Eu quero saber se vocês vão botar alguma coisa. Não vão botar, não vou perguntar pra vocês aqui. A gente vai ganhar essa guerra. Vocês lembram quando eu fui acusado de racista? Tem um afrodescendente aqui. Três anos levando porrada de vocês. Três anos levando porrada de vocês. Racista. O caso do Preta Gil. Quando o Supremo Tribunal Federal manda a Polícia Federal buscar a fita no programa CQC do Marcelo Tais, o que que o programa responde? Não tem mais a fita porque foi reutilizada. Daí não tem como ele me botar oito anos na cadeia. Eu fui orientado pros advogados mais importantes do Brasil que me conheciam. Dizem que você se equivocou. Você respondeu errado. Eu falei não. E fui até o final. Se eu tivesse falado que me equivoquei, em vez de oito anos de cadeia, teria pego três anos de cadeia. Alguma linha da imprensa dizendo zero. O Jornal Globo me denunciou há pouco tempo atrás também. Crime ambiental. Crime ambiental. Na Bahia de Angra. Foi comprovado, entre outras provas, que eu tava aqui em Brasília, na mesma forma do porteiro, dentro do painel. Qual a resposta da Globo? Zero. Nenhuma linha no jornal. Dei três páginas, né, em dias diferentes, com a minha fotografia. Crime ambiental tem que ter materialidade. Essas são as acusações. No caso da minha esposa, é a mesma coisa. Eu é que emprestei pra ele o dinheiro. Eu que emprestei pra ele o dinheiro. Eu conheço o Queiroz desde 1985. Foi meu soldado na Brigada Paraquedista. Se ele cometeu algum deslize, ele que responda, pô. Não sou eu. Você é. É isso aí, velho. Você é? Não posso falar, né, presidente? Quero botar só na sua conta, presidente. Presidente. Quero botar só na sua conta, presidente. Ia dizer, presidente. Hoje é dia. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso que eu te acude ser homossexual. Se bem que não é crime, se é homossexual. O Ministério Público acude sofrido. Ia, presidente. Ia, presidente. Fala sim, sim, sim. Você fala ser, ser, ser o tempo todo. Não, calma. Presidente, o senhor considera ser... Peraí, 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 peraí. Vou terminar, vou terminar aqui. Vou terminar aqui. Vou terminar aqui, calma. As acusações estão aí. Estão aí. Olha só, uma pergunta pra vocês. O processo é a Segredo de Justiça ou não é? Respondam. Ninguém falou nada. Responda, porra. Responde, gente. Responda, é, Segredo de Justiça ou não é? Foi que vaza imediatamente para a Globo o tempo todo. Mas eles não falam. Tinha acertado. Não posso aprovar. Não posso comprovar. Levantamos, corri atrás, temos informações. Gente que eu conheço também. Estava acertado diálogos entre bandidos do Rio de Janeiro, citando meu nome. Ele vinha aqui buscar dinheiro, agora não vem mais. Esses são os diálogos que iam ser colocados na Globo à noite, exclusividade. Como é que eu ia me justificar? Conseguimos descobrir isso aí. Tá certo? O governador, já foram entrevistar o governador sobre isso aí? O governador, ele quer ser presidente. É direito dele ser presidente. Mas não desse jogo sujo que tá aí. O Brasil tá dando certo. O Brasil tá dando certo. Com certeza. Investigue o que bem entender, mas não dessa forma. Segredo de Justiça vai na linha direta, linha direta com a TV Globo, TV Globo, linha direta, com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Tem uma fotografia do senhor Gussem, do MP do Rio, conversando com o chefe da equipe da reportagem da Globo. E depois ele falou, porque teve testemunha, que tava tratando no caso o Flávio. Pode, meu Deus do céu, o chefe da MP do Rio de Janeiro, um processo que segue em segredo de Justiça, tá passando pro chefe da reportagem da Globo, detalhes da operação, pode isso aí. Justifica isso aí. Isso é justiça correta. Deniga a imagem da massa dos juízes, que são honestos e decentes no Brasil. É o trabalho porco que tá fazendo gente no Rio de Janeiro e vocês aqui, que não vêem o outro lado, só vêem um lado. Vamos lá? Meu processo de racismo foi arquivado, crime ambiental foi arquivado, o caso do porteiro, aqui vai nem abrir o processo. Tempo todo atacando, 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 atacando. Só pra ficar um pouco mais claro. Já acabaram as eleições. O senhor que emprestou o dinheiro ao Queiroz, não entendi muito bem aquele trecho. Sim. Aqueles 24 mil. Não, foram 24 mil, foram 40 mil. 40 mil. Você quer algum comprovante desse? Ô rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Ô presidente, o senhor comprovante, o senhor comprovante, fizeram comprovante de tudo? Eu empresto dois mil reais. O senhor vai tomar alguma atitude sobre essa investigação? O senhor vai tomar alguma atitude com o MP, o povo do governador? Você faz... Você tem nota fiscal desse relógio que tá contigo no teu braço? Não tem. Não tem. Você tem nota fiscal no teu sapato? Não tem, pô. Você tem no teu carro, né? Você tem lá, talvez ele tenha nota fiscal, mas tem lá o Dutias, o documento lá. Tudo pro outro lado tem que ter nota fiscal, comprovante. Eu conheço o Queiroz de aí de 85. Nunca tinha problema com ele. Pescava comigo. Andava comigo. No janeiro tinha que ter um sequência comigo. Andava com meu filho. Pô, e daí? De repente, se ele, se ele, se é febre besteira, responda pelos atos dele. O senhor pretende tomar alguma atitude contra o MP do Rio ou contra o governador Vixen? Ah, deve. Ô cara, pergunta pro advogado do Flávio. O caso é do Flávio, né, meu? Presidente. O senhor é que eles lhe perseguem, né? Presidente, são todos meninos loucos. Nunca passou o que nós passamos na vida, não. Com a tua idade. São todos meninos loucos. O senhor considera o Flávio inocente? Eu não sou juiz. Eu não sou juiz. Boa notícia. Mas, pelo que o senhor conhece da conduta dele, o senhor considera que ele é inocente? Eu não sou juiz, ele, sem problema comigo, sem problema, sem problema. Você quer botar uma manchete lá, o presidente, considera o filho, né? 50 milhões do presidente da NET. Olha aí. Peraí, peraí, eu vou aproveitar isso aqui. Vocês viram que na Légio, vários parlamentares, via algum assessor, tinha movimentação ativa. O Flávio é o 17º. Vocês já fizeram uma matéria sobre o 01 da Légio? Não fizeram, poxa. O 01 é aliado do vice, inclusive. Aliado do vice. É do PT. Foi eleito presidente da Légio, tem uma linha contrária de vocês, com 50 milhões de reais. Se alguém desviar um real, é culpado. Só foi eleito, só foi o seu filho. Foi o seu filho, por isso que ele foi. Tomado, aquele abraço. Valeu, pessoal.